Oi, Fubá Salada, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, bom, bom, bom tá o Silvio Santos, né? Que se tossir, cai dinheiro no chão. Nós vamos levando com a barriga, né, Fubá do céu? Vim aqui hoje pra experimentar umas maquiagens, algumas coisinhas, pouquinha coisa, Fubá, de verdade, né? Pouquinha coisa que vocês mandaram pra mim, mas que tá tudo parado ali novinho, falei preciso dar uma experimentada, dar uma passada na cara pra ver como que funciona, pra quem sabe eu for fazer um vídeo das peludas, eu ter pintura pra poder passar, não é verdade, Fubá? Então eu vim aqui testar junto com vocês uma coisa rápida, tipo, não tem aquele que a prima fala maquia e fala, ou não, ela se pinta e fala mar. Mentira, eu não sou desse jeito, verdade. Gente, então, ó, vou testar aqui algumas maquiagens que tá aqui, mas antes de testar, se inscreva, Fubá do céu, não assiste esse vídeo clandestino, não é por causa disso que você não pode tá se inscrevendo, se inscreva, faz esse ato de caridade, de amor pra mim. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube, vê que vocês gostam desse tipo de vídeo, ele vai mandar mais vídeos no celular do seu, não chega a pererecar, Fubá do céu. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, e vamo que vamo. Eu quero mostrar pra vocês aqui, Fubá, que eu ganhei, esses três aqui, ó, quem é da época desse daqui, ó, um beijo pra Zinho que vocês vivem. É aquele batom que muda de cor quando você passa, na verdade eu andei até passando, ó, porque eu passo batom pra dormir, não sei, não sei, mas parece que eu fico com o lábio ressecado, assombração chega pra me assombrar de novo, ela bate os olhos falando, nossa, mas que lábio ressecado. Ela nem me assombra, Fubá, eu não tenho nem esse direito. Daí tem esse daqui também, ó, que é do laranjado e tem do azul. Vou testar os três pra vocês aqui, mas primeiro eu vou passar esse, que esse aqui é da época nossa, né, Fubá? Tem cheiro de morango, cor de limão, o sabor, eu já não sei. Isso aqui devia ser o batom dos Chaves, né? Cheiro de limão, sabor de tamarindo. Vamos passar esse daqui pra lá ver, Fubá? Que cor que vocês acham que fica? Ficou? Dá uma saúde na boca, né? Ó, fica um... um cor de rosinha, sabe, assim, tipo, a abeia picou minha boca? Fica desse jeito. Ah lá, gostei, Fubá. Dá uma saúde, não dá? Fica com lábios de gente loira. Gente loira que tem essa cor de lábios. Nós que nascemos mais escuro, não tem a cor do lábio de cor de rosinha. Isso aqui dá até pra passar de de ruja, assim, na cara, sabe? Mas eu não vou passar porque tem um aqui pra nós testar também, Fubá. Hum! Ai, que tontice, né? Ó, Fubá, é essa corzinha. Então o verde fica a cor de boca de gente loira. Deixa eu tirar aqui pra nós poder cadê? Poder passar o outro. Mas diz que isso daqui é 24 horas. Antigamente era. Você passava isso aqui, querida, você podia rapar com a faca, que não saía. Mas hoje em dia acho que não é mais. Olha lá, ó, saiu tudo. O beijo da mulher que deve. É só pra dar uma hidratagem na boca mesmo, né? Vamos testar esse daqui também, Fubá. Ó, esse aqui é laranjado. Por dentro é laranjado também. Ele tem cheiro de doce. Não sei o cheiro de doce. Que cor será que fica? Não. Tô louco de curioso aqui. Vamos testar, Fubá do céu. Tô me sentindo uma blogueira importante. A Nina Secret, querida. Vamos ver. Ué, esse não tá pegando? Será que eu não tenho direito? Ah, não. Esse aqui fica vermelho? Ah, ele vai mudando de cor. Vai aparecendo, olha lá. Antigamente a mãe passava batom, fazia assim, ó. Ficava com o beijo tudo manchado. Ah, esse aqui é mais bonito, Fubá. Pra mim, a gente combina mais, não combina? Dá uma saúde mais na minha boca. Nossa, laranjado combina mais comigo, olha lá. Gente, eu tô me sentindo, querida. A Isadora Regina. Olha lá. Super natural. Meu peito é duro. Gostei disso aqui, Fubá. Ai, era esse que eu devia estar passando pra dormir de noite? Vai que vem uma assombração bonita, né? Querido nosso pai. Não disse isso. Vou tirar a escrita aí. Eu gostei desse laranjado. Tá feia com ele, Fubá. Ninguém quer ficar comigo, não. Nem assombração. Tô vendo me assombrar de noite. Nem rampiro aparece na minha janela. Olha esse azul. Que cor será que fica? Meu Deus, ele tem cheiro de... Ai, tem um pedaço de alguma coisa na minha boca. Será que é mosquito? Credo. Tem cheiro de... Ai, docinho, Fubá. Tem um cheiro de docinho. Que cor será que fica? Será que fica roxo? Vou sair daqui com cara de quem morreu. Morreu e esqueceu de enterrar, né? Vamos ver. Que cor que fica esse? Vai lutar coisão? Esse só dá uma saúde, Fubá, parece. Pera aí. Pera aí. Nossa, esse é bonito também. Olha lá. Fica um... Rê, rê. Agora, eu não sei. Gente, me ajuda aqui a decidir qual ficou mais bonito pra minha boca. O verde que pinta rosa. O laranja que pinta vermelho. O azul que pinta desse... Não sei que cor que é. Qual que convidou lá comigo? Não tô sabendo distinguir. Como estamos, querida. Tem aqui também. Calma que já tem mais um batom. Já vou mostrar pra vocês. Vou deixar aqui pra dar uma hidratada na minha boca, né? Que nós tem que se pintar, Fubá. Nós tem que se cuidar. A cara, pelo menos, tem que ficar boa, né, querida? Porque o resto do corpo tá tudo caindo. Tá... Ai, tá tudo despencando. Esse dia eu fui tirar meu sutiã, meu peito relou com o bico no chão gelado. Amanhecer tossindo no outro dia. Não mentira. Mas... Mas que tá despencando, tá, senhor? Vou passar esse lápis aqui. Que eu sou da época que... Hoje em dia tem esse negócio de pintura. Que eles fazem a pintura no zóio, na cara. Isso aí, tudo aqueles negócios, né? Mas antigamente... Não era assim, Fubá. Antigamente eles passavam um lápis no zóio. Um rouge na bochecha. Um batom boca louca. Tava pintada. Não tinha. Mal é má. A pessoa que sova muito do bigode. Bateia um pó na cara. Agora, hoje em dia, se você não for formado, pós-graduado e doutorado. Fazer uma faculdade de maquiagem. Você não é sempre nem na porta de um bar. Ó, esse aqui é um lápis marrom. Vamos passar esse marrom aqui nesse zóio, bebê? Eu nunca sei se esse lápis passa por dentro e por fora. A mãe passava por dentro. E o mesmo furar o zóio? Deixa eu ver aí. Ai, piscação, meu Deus. Nesse dado é um menino que ele tem o apelido de pisca-pisca. Ele fica assim. Eu tô que nem o pisca-pisca. Eu vou ficar com cara daquela mulher que trabalha em casa de saliência, né? Ó, Fubá, já dá, né? Anos 80, querida. Vamos passar esse preto aqui nesse outro zóio. Por aí ver. Ai, esse lápis pinta super bem pintado, Fubá. Arrisca bem, viu? Olha. Vai, gente. Olha lá. Ninguém diz. O zóio é daquela cigana que bate na casa da gente pra ler a mão. Se você não deixa ela ler a mão, ela já joga uma catice. Quer ver? Vou puxar um gatinho aqui, ó. Coloquei não quer nada. Ó. Uma japonesa, querida. Uma jade do clone. No meu caso é a mi-jade, né? Deixa eu fazer assim, ó. Por que que quem vai se maquiar repuxa a boca, né? Vai arrumar o zóio e faz assim, ó. Já viram? Vai deixando o zóio aí. Por que será? Acabei de fazer aqui e percebi. Nossa. Ai, gostei desse lápis aqui. Super rabisca. Melhor que o carvão que a mãe coloca lá no fogãozinho dela. Olha lá. Ninguém diz, querida. Eu tô parecendo aquelas bonecas que aquelas crianças pegam pra rabiscar a boneca, sabe? Rabisca a boneca o dia inteiro. Mas já tá dando um efeito, fubá. Nós tem aqui também um outro batom, fubá. Esse daqui vocês mandaram pra mim. Ah, nem sei que marca que é. Vamos abrir. Eu não compro batom por marca. Eu bato o zóio se eu gosto da cor. Deixa eu tirar esse daqui. Se eu gosto da cor e eu gosto do preço, né? Se o preço for... Se eu tiver força pra comprar, daí eu peço. Ah lá, a hora que você tira o batom azul da boca, sai roxo. Meu Deus. Diz que você quiser acabar com a vida do seu marido. Você passa um batom desse, deixa o zóio roxo. Vai lá na delegacia, põe a mão na cintura e fala assim. Ele moeu minha cara. Até perceber que você tá mentindo, querida. Seu marido já tá no chilindró. Você sabe que a mulher sempre tem razão, né? Nossa, esse aqui é batom de gente braba. Não sei porquê. Parece que gente braba gosta de batom escuro, né? Você foi no lugar, você bateu os olhos. Então a mulher com batom escuro, você nem deixa com ela. Porque se ela catar o C, querida, você vai parar na UTI. Você abre o zóio no hospital e fala. Meu Deus. A hora que você vai falar a palavra F, escapa o vento. Que nem dentro você tem na boca. Vamos pintar a boca com isso aqui pra ver. Ai, cor de chocolate. Pera aí. Tá pintando. Para, corre. Tô com carne mulher braba? Meu Deus, eu tô com a carne patatinha patatá, né? Gente do céu. Batom escuro não fica bom pra mim. Pera aí. Ai, fubá do céu. Não gostei muito do cheiro desse batom, não. Sabe aquele cheiro de batom mesmo? Batom raiz. Que tinha aquele cheiro forte. Olha lá, ó. Ninguém diz, querida. Tem aqui também, fubá, um blush da Heloisa Medina. Que vocês mandaram pra mim. É um blush hidratante. Ai, cheiro gostoso. Cheiro, vocês verem? A Heloisa Medina é aquela que faz a plástica natural. Você pode não ser novinha, querida. O RG pode ter sido batido num cartório que tinha atrás da pirâmide do Egito. Mas o importante, querida, é você parecer nova. Ai, cheiro gostoso. Daí passa aqui, vamos ver se sai a cor. Não tem cor? Ah, não, tem sim. Ai, que bonito. Não é assim aquela cor, querida, que dá uma saúde. Olha lá. Parece que eu acabei de levar um tapa na cara, não parece? Ai, gostei disso aqui, fubá. Ó, nem digo pra vocês. Se eu fizer uma pinta aqui, ó. Pera aí, que não tá pegando. Parou de pegar agora. Olha lá. Eu fico a cara da Cindy Crawford. Você lembra da Cindy Crawford? Quem queria ser a Cindy Crawford quando era novinha, tá no grupo de risco. Olha lá, ó. Vai dar uma saúde. E diz que essa coisinha da Heloisa Medina, põe tudo pra cima da sua cara, querida. Você pode estar que nem um boardog aqui, ó. A bochecha caindo. Você passou o blush da Heloisa Medina, já dá uma puxada a mais. Olha lá. Ah, ninguém diz, meu amor. Pior que vocês mandaram dois pra mim. Que isso é questão que eu quero dizer, que eu tô derrubada, né? Tem esse aqui também, fubá. Esse aqui que vocês mandaram é um blush líquido. Quem sabe o que é blush? É rush. Rush? Não tem caminho que vocês passavam rush aqui? É mudar de nome. Não sei por quê. Vamos ver como que ele é. Será que tem chacoalhar? Não tá escrito que é de chacoalhar. Vamos tirar aqui pra ver. Parece esmalte. Ah, não. Ai, que cheiro gostoso. Nossa, você passar um desses aqui na cara, os homens veem, em vez de beijar você, vai lember você. Quando você faz um biquinho assim, ó. Olha, você vê, você leva uma lembida do lado da cara, que um homem do bafo ruim vai feder carniça três desse lado da sua face. Você vai no casamento depois, de madrinha, você é convidado. Só que você tá lembida da carniça, né? Vai cumprimentar a moça. Olha, você dá três beijinhos assim no terceiro. A noiva já tá desmaiando pro chão. Não sei ali. O que que tá acontecendo? Vamos passar aqui pra ver. Ah, acho que tem que passar pouco isso aqui. Mas daí passa. Será que é com o dedo? Nossa, aqui se abusar, serve até de batom, fubá. Nossa, é bonitinho também. Olha lá. Qual vocês preferiram? Nossa senhora, eu tô parecendo. Quer ver se eu passar do outro lado? Fica puro aquele boneco sinforoso lá do Chapolin. Tá igualzinho. Gente, mas as blogueiras, elas passam na cara, elas vão ficando bonitas. Eu vou passando, parece que eu vou ficando ladeira abaixo. Ah, mas eu não tô bonito, será? Ah, fubá, mas pinta bem. Eu acho que essas coisas ficam bonitas só depois de uma base. Na nossa cara, nua e crua, não funciona. Será que se eu pôr uma peruca, funciona? Colocar esse último modelo aqui que vocês mandaram pra mim. Peraí. Será que eu conseguia seduzir alguém? Gente, mas nunca nesse Brasil. Ai, escondeu minha beleza natural, eu acho. Eu tô parecendo aquelas mulher que trabalha na vida, mas trabalha desde a época do Mazzarop. E ainda não criou vergonha na cara e não foi se aposentar. Tá de bengala na esquina, querido. Ao invés de rodar a bolsinha, roda bengala, né? Ai, que calor, credo. Meu Deus do céu. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Vocês experimentam umas maquiagens? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido desse vídeo. Eu gosto mais de experimentar, tem umas maquiagens da China pra experimentar pra vocês. Nossa, tá lotado de novidade. Eu tô parecendo a vendedora de catálogo, né? Nossa, tem muita novidade demais, fubá. Vocês não perdem e podem esperar. Aqui embaixo tem playlist, mas tá forrado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, boba, com quem... Nossa, quem olha uma cor dessa aqui... Não parece que eu limpei a boca, né? Parece que eu... Não vou nem falar a ronda que parece que eu limpei. Porque esse aqui é um canal de família, querida. É sim! É um canal louco de família. Traga alguém pro canal, fubá. Eu vou ficar louco feliz pra vocês trazerem. Traga. Fala que agora eu tô testando maquiagem aqui. Pra todo mundo sair bonita pra rua. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Se assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Você pode não ser a das mais bonitas, mas... Aprenda a se pintar, quem sabe melhor. Tchau! Até o próximo vídeo.